Alimentos cancerígenos. Quais alimentos são os principais causadores do câncer? Quais são os piores alimentos para alimentar e gerar um câncer? Sabia que dieta influencia drasticamente na oncogênese ou na geração de um novo tumor e na proliferação do tumor e na metástase em si? Então fica aí e vamos aprender mais quais alimentos promovem o câncer. Prazer, sou o Dr. Eduardo Corazio, nutricionista clínico que ama trazer para você o que é de mais recente na literatura médica científica. Nada de achismo, nada de ideologia, só artigos cientificamente publicados. Eu sempre boto eles na tela para você ver o dado caso você queira ir pesquisar e ler a pesquisa. Eu vou do último para o primeiro, o menos famoso para o mais famoso. Sétimo seria o álcool. Sim, muita gente não sabe, mas o aumento no consumo de bebidas alcoólicas é correlacionado ao câncer. Quando você consome o álcool, seu fígado quebra um acetaldeído, uma substância cancerígena, que na verdade promove dano ao DNA e estresse oxidativo. Como o álcool também são calorias vazias, ele acaba elevando o nível de estresse oxidativo, de inflamação, aumentando a incidência de sobrepeso e obesidade, aumentando insulina, glicemia, vários fatores que a gente sabe que são correlacionados, biomarcadores correlacionados ao câncer. Até mesmo prejudicando o sistema imune, que o sistema imune é uma parte muito importante na prevenção do câncer. Em mulheres, o álcool aumenta o estrogênio e, muita gente não sabe, mas esses cânceres do sistema reprodutor, como o câncer de mama, por exemplo, são estrogênio-dependentes, ou seja, em altos níveis de hormônio no sangue, quando ele não está regulado, ele promove o câncer, como no caso do homem, por exemplo, quando ele tem altos níveis de testosterona. Sexto, açúcar e carboidratos refinados. Muita gente não vê malefício no açúcar no cafezinho, no açúcar no bolo, no açúcar no suco, no açúcar em praticamente tudo o que ele come. Um chiclete de mascar tem açúcar e sempre farinha de trigo refinada, farinha de mandioca refinada, é sempre muita farinha e muito açúcar. Isso acaba não tendo os fitonutrientes, vitaminas, minerais, antioxidantes e a fibra para reduzir o pico glicêmico, para inibir o estresse oxidativo, inibir a inflamação, porque até mesmo comer, metabolizar os alimentos, é que nem um carro. Ele queima o combustível e gera gás carbônico. Esse gás carbônico precisa ser liberado do organismo. Então, o próprio metabolismo, o nosso metabolismo usual para treinar, para viver, para comer, gera toxinas, subprodutos do metabolismo que precisam ser lidados, excretados. Então, esses micronutrientes, essas vitaminas, minerais, fitonutrientes, nos alimentos integrais, auxiliam a redução desses subprodutos metabólicos. Então, não só como esses alimentos jogam sua glicemia para o alto, eles promovem o sobrepeso e obesidade, que é um dos principais fatores para o câncer. Quinto alimento, leite, queijos e seus derivados. Leite e laticínios. Tem várias pesquisas correlacionando o consumo de leite e laticínios com a incidência de câncer por promover o IGF-1 e MTOR. Ou seja, é muita proteína no leite. O leite é feito para crescer um bezerro de 20 quilos em uma vaca de 250 em um ano. Então, é muita proteína, fatores de crescimento que estimulam o nosso corpo a crescer demais. Mas, quando você chegou na fase adulta, você não quer crescer mais do que o necessário. Você quer desacelerar essa taxa de crescimento. Aí você continua bebendo leite, por isso que o leite é o alimento do mamífero na fase da infância e não na fase adulta. Quarto alimento, peixes salgados. Sim, o que é geralmente chamado de peixes salgados da forma chinesa. Aqueles peixes salgados, que geralmente são comprados já desidratados, conservados pelo sal, tem uma formação de substâncias cancerígenas nele, que acabam se tornando um carcinogênico tipo 1, de acordo com o MS, junto lá com as carnes processadas. Terceiro alimento, por incrível que pareça, alimentos extremamente cozidos, como no caso do churrasco, por exemplo. Grelhar a carne na brasa do churrasco causa a formação de aminas heterocíclicas e hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Duas substâncias muito famosas por serem cancerígenas na literatura. E sim, alimentos fritos, alimentos extremamente cozidos, têm a formação do que a gente chama de os produtos da reação de malarde, que os tornam bem cancerígenas. Então, quanto mais in natura você conseguir comer seu alimento, melhor. E, obviamente, dependendo do tipo de alimento, a gente tem uma maior formação dessas substâncias que são os produtos da reação de malarde. Ou seja, proteína animal, gordura e proteína, forma mais dos PRMs, produtos da reação de malarde, do que os alimentos de origem vegetal. Mas, ainda assim, quanto mais você aquece, por mais tempo você aquece, e dependendo da forma de cozimento, você tem mais toxicidade. Você quer saber a melhor forma de cozimento? Eu já fiz um vídeo que eu vou botar aqui na descrição e nos cards sobre o cozimento a vapor para você ser mais saudável. O vídeo está bem legal, são várias dicas que eu dou, é imperdível. Quer saber quais os alimentos e quais fatores de estilo de vida são mais cancerígenos e quais protegem mais do câncer? Quer aprender uma dieta realmente anti-câncer? Eu escrevi o livro Dieta Anti-Câncer depois do falecimento do meu pai para essa terrível doença. Eu falava com ele, mas realmente ele não ouvia e eu me motivei a escrever esse livro, não só por causa do meu pai, porque eu sei os dados da literatura. São 17 anos revisando a literatura médica científica e acumulando dados. Te garanto, é um livro fenomenal, com todos os hábitos cancerígenos, todos os hábitos anti-cancerígenos, a dieta anti-câncer, a dieta que promove o câncer e, ainda assim, as questões de tratamento. Como o tratamento usual pode, às vezes, causar prejuízos e como o tratamento de medicina de estilo de vida não tem efeitos colaterais e deve ser sempre visto como o tratamento primário. Ou seja, dormir cedo, pegar sol, praticar atividade física, comer bem, entre outros hábitos usuais. Então, se você quer aprender mais sobre como comer os alimentos cruz e in natura e a importância disso e as toxinas do cozimento, sugiro também o Dieta do Edna. Você pode adquirir todos os nossos serviços no site www.saudefrugal.com.br ou no WhatsApp de atendimento que está na tela e também na descrição. E nós rodamos retiros presenciais aqui janeiro, carnaval e julho, seis cursos online e eu ainda presto atendimento nutricional, presencial e online. Se você quer me ajuda, não perde essa oportunidade. E se você ainda não é inscrito no canal, comece se inscrevendo no canal, apertando o sininho, comentando, compartilhando, sentando o dedo nesse like e mandando para todo mundo que precisa ouvir essa mensagem. Alimentos fritos. Como eu estava falando, principalmente carboidratos, quando aquecidos a altíssimas temperaturas, são famosos por formarem acrilamidas, ou seja, uma substância que foi considerada cancerígena em ratos pela IARC, Agência Internacional de Pesquisa para o Câncer, sendo considerada um provável cancerígeno para humanos também. Um estudo de 2020 mostrou que a acrilamida induzia dano ao DNA e apoptose, ou seja, a morte programada celular. Comer alimentos fritos também aumenta a incidência de diabetes e inflamação e estresse oxidativo. São todos os três fatores de aumentar seu risco de câncer, que muita gente não sabe, mas diabéticos têm uma maior incidência de câncer e pacientes oncológicos têm uma maior incidência de diabetes. Se um não te mata, o outro te mata e vice-versa. E muita gente acha que é só tratar diabetes ou só tratar o câncer, mas não. A gente aqui lida com produção de saúde. O modelo higienista que eu pratico, ensino e advogo é realmente enfocar em saúde como um todo. Então batata frita e chips de batata realmente vão ter mais acrilamidas, infelizmente. Primeiro da lista, que muita gente já sabe, muita gente ainda não sabe, e que ainda é impressionante, mesmo depois já de sete anos, a OMS ter alegado que são alimentos cancerígenos comprovados e uma porção ao dia pode aumentar até em 18% a incidência de cânceres, de diversos tipos de câncer. Ainda, nossas crianças levam para a escola todo santo dia nas suas lancheiras, que é a carne processada. Sim, muita gente não sabe, mas carne vermelha é considerada um cancerígeno tipo 2A, ou seja, possivelmente cancerígeno, de acordo com a OMS. Mas a carne processada, ou seja, o bacon, o salame, o presunto, o peito de peru, todos esses são alimentos extremamente processados, ricos em sódio, nitritos e nitratos para conservar os alimentos, entre vários outros fatores dentro do alimento e dentro do processamento do alimento, são considerados cancerígenos. Então sim, não quer dizer que você consuma uma vez, duas vezes ou dez vezes, vai sofrer de um câncer. Mas quanto mais você consome, mais frequente, por mais tempo, maior é a probabilidade de você desenvolver um câncer. Duas dicas bônus, que são os alimentos enlatados, sim, os alimentos enlatados, o revestimento da lata, leva o que a gente chama de BPA, bisphenol A, que literalmente é um câncerismo causando alterações hormonais entre vários outros problemas. E os refrigerantes, essas bebidas engarrafadas usuais, que levam HFCS, o High Frutose Corn Syrup, xarope de milho rico em frutose, que a gente sabe que promove inflamação, problemas no fígado, aumento de estresse oxidativo, entre vários outros problemas que são também biomarcadores, fatores que contribuem para o desenvolvimento do câncer. E aí, eu te pergunto, quais desses alimentos da lista você consome? Quais desses alimentos da lista você vê como inofensivo? Porque muita gente não entende que a dieta pode pegar um papel muito importante. E aí, deixa seus comentários aqui embaixo. Deixa eu saber o quão frequente ou o quanto você abomina esses alimentos. E, se você está trazendo eles para dentro de casa, talvez você esteja auxiliando o desenvolvimento de uma patologia e um outro ente querido também. E aí, você quer ajudar a sua família a se prevenir do câncer ou ajudar a sua família a causar um câncer? A resposta está nas suas mãos, diariamente, nas suas escolhas. Espero que você escolha de forma sensata. Leia o livro Dieta Anticâncer e dá para eles uma cópia para eles lerem também. E assiste com eles toda a playlist de câncer aqui do canal. São vários vídeos muito impactantes que podem ajudar sua vida, sua saúde e a fazer o que eu mesmo não consegui. Prevenir o câncer do meu próprio pai, de uma outra tia minha e de muitas pessoas perto que, realmente, por mais que concordem, às vezes não estão dispostas a mudar os atos. Quanto mais a gente normaliza a vida saudável, mais aceitável é para as pessoas e mais palpável é de, realmente, conseguir uma coisa tão básica. Comer comida da horta, comer comida fresca, comer comida não processada, como o próprio guia alimentar da população brasileira sugere ter uma dieta baseada primariamente em plantas frescas e integrais. Então, clica nesses vídeos para saber mais.